Pra não andar mais a pé tomei uma decisão Juntar um dinheiro e comprar uma condução Economizei mas um carro novo não deu Então comprei um fusquinha, vejo o que me aconteceu Cheguei lá na minha rua, alegro todo empolgado Fui mostrar pros meus amigos, foi um coreano danado Só que agora eu vivo, odiado de gatinhas Querendo sair comigo sentadas no meu fusquinha Só que agora eu vivo, odiado de gatinhas Querendo sair comigo sentadas no meu fusquinha E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade Comprar não andar mais a pé, tomei uma decisão Juntar um dinheiro e comprar uma condução Economizei, mas um carro novo não deu Então comprei um fusquinha, vejo o que me aconteceu Cheguei lá na minha rua, alegro todo empolgado Fui mostrar pros meus amigos, foi um coreano danado Só que agora eu vivo, odiado de gatinhas Querendo sair comigo sentadas no meu fusquinha Só que agora eu vivo, odiado de gatinhas Querendo sair comigo sentadas no meu fusquinha E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade E o meu fusquinha anda lotado de mulher Melhor ter um fusca do que andar de a pé Meu fusquinha é pequeno, mas roda toda cidade Tamanho não interessa o que não dê a qualidade É isso aí moçada, é uma pena que o Diego não está mais entre nós Mas cantava bonito demais esse menino Programa certo, tem festa Vai oferecer essa música do Diego e Danilo Para o nosso amigo Severino Bandeira Lá de Vanderlândia Tocantins Abraço a todos vocês aí do Tocantins E agora vocês vão ouvir Arimatea e Carlinhos, irmãos Medeiros Deixa cair, Dieguinho